Minha pequena Cena que mais demora no filme que passa na minha cabeça desde então Eu te olho, vejo planetas, estrelas e cometas no universo do meu coração Quando piso na sua frente, deslizo pelo seu sorriso liso Me derreto, escorro pelo seu corpo, em cima de mim geme Soa como um verso, minha poeta no topo Tapa os ouvidos pra surrar do mundo e ouça o seu surro Cada carinho que faz é pé de dom no muro Deus me livre de te ver bravo Com a cabeça de vulcão e o sangue é de lava Nosso mundo de trovas vira chuva, de trovoadas tudo trava Mas a tempestade lava Cê não me xinga e eu não te xingo Quando cê faz um dengo me sinto um mendigo que ganhou no bingo Tchau, tchau Tchau, tchau